Salve, salve minha galera, beleza? Tony na trilha, hoje eu estou aqui no terminal portuário de Ilhéus, aqui no sul da Bahia, tá bom? Mais uma vez estou passando aqui para mostrar a você aí do canal Tony na trilha, esse lindo navio de cruzeiro, um MSK, que acabou de ancorar aqui na cidade de Ilhéus, aqui no litoral de Ilhéus hoje, no início da manhã, tá bom? Esse certamente será o último desse ano de 2022, já que no próximo final de semana já estamos aí na data do réveillon, a virada de ano, então hoje certamente esse é o último dessa temporada 2022, tá bom? Ele chegou aqui no nosso litoral de Ilhéus no início da manhã e deve estar saindo aí até as 19 horas no máximo, tá bom? Como eu já falei em vídeos anteriores aí, ele só passa um dia na cidade, esse navio está chegando aí com mais de 4 mil passageiros, tá bom? E cerca aí de 1.500 tripulantes, é um navio aí muito bonito, mais um dessa temporada, ancorado aqui no nosso porto do Malhado, aqui na cidade de Ilhéus, a cidade aí está com quase 100% de ocupação aí nas posadas e hotéis aqui da nossa cidade, tá bom? Do nosso município, é muito, muito turista, muitos visitantes, tá bom? Graças a Deus aquela temporada de chuva passou, como você pode ver aí, ó, céu azul, o mar muito bonito, tá bom? Aqui no terminal portuário da cidade de Ilhéus, aqui no sul da Bahia, Tony na trilha trazendo mais esse conteúdo pra você, tá bom? Então, é isso aí, ali ao lado, não sei se dá pra ver aí na imagem, mas existem alguns curiosos aí, né, que vieram fazer a visita aí no navio, né, eles estão ali de jet skis, são 4, são 5 jet skis ali, o pessoal passando aí ao lado aí, né, pra tá dando um saque aí nessa, nesse, esse monstro dos mares aí, né, digamos assim, mais um navio aí do MSK, ancorado aqui no porto de Ilhéus, nesse dia lindo aqui, no nosso litoral, dia perfeito, céu azul, muito calor, clima de verão, né, clima de verão não, já estamos no verão, né? Aqui ao lado tem umas pessoas pescando, muita gente vem aqui fazer pesca de molinete, né, mas as condições estão boas, é, hoje venta bastante aqui nessa área, talvez interfira um pouco aí no áudio do vídeo, tá bom? Mas é isso, Tony na trilha trazendo mais esse conteúdo pra você aqui, esse aí que é mais um dos navios aí do MSK, né, coralho aqui no porto de Ilhéus, o centro da cidade aí tá muito movimentado, centro histórico aí da cidade, muitos turistas aí, tá bom? É, a BR-415 aí, muito movimento aí, a BR-001 que liga a Olivença e a BR-001 que liga a Serra Grande e Itacaré, um fluxo muito grande de veículo aí, as pessoas descendo aí pro litoral, né, as pessoas já estão aí chegando, antecipando a viagem pra não ficar de última hora, né, então é isso. Tony na trilha mais uma vez aqui no terminal portuário da cidade de Ilhéus, porto do Malhado como é conhecido, ali vão passando alguns ônibus, esses ônibus aí eles fazem a viagem do pessoal aí, né, do navio até os pontos onde eles desejam aí tá visitando, tá bom? São mais de cem ônibus que atende aqui, mais os táxis e os carros de aplicativo, né? Então há um movimento muito grande ali na área do porto, na área externa lá na portaria, né, de pessoas, algumas pessoas preferem ir também até o centro histórico, caminhando mesmo, né, daqui do porto até o centro histórico deve estar em torno de uns 3, uns 3 quilômetros mais ou menos, 3 quilômetros e meio, então algumas pessoas preferem andando, né, já que ficam muito tempo no mar, alguns preferem aí bater uma pernazinha até o centro da cidade. É isso aí, Tony na trilha mais uma vez aqui com você, preparando esse vídeo, ali é uma boia de sinalização, vocês podem ver ali alguns sugestos quis, né, pessoal que vieram aqui ao ladinho do navio aqui pra tá visitando aí, deve ser uma experiência muito boa, né, e é isso. Ali ao lado fica um barco de pesca, lá à frente tá um barco da marinha, né, tem um barco da marinha ancorado ali. Se você gostar desse conteúdo, já deixa aí a sua inscrição, tá bom? Ative o sininho pra tá recebendo as notificações dos próximos conteúdos, participe com a gente aí através dos comentários, tá bom? Tony na trilha aqui da cidade de Réus. Se você tá passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? Se você ainda não é um inscrito, se inscreva aí no canal. É isso aí. Fechando mais esse vídeo aqui, do terminal portuário da cidade de Réus, mostrando pra você esse lindo, esse belíssimo navio aí, esse gigante dos mares, que é mais um navio da MSK, né, certamente é o último dessa temporada 2022 e agora no próximo ano, né, janeiro, fevereiro, março e abril, vão ter mais alguns navios aí de cruzeiro visitando aqui a nossa cidade, o nosso município, o nosso litoral, tá bom? Fazendo assim, movimentar bastante a economia aqui da cidade, gerando emprego e renda, né? É o turismo, turismo no Brasil que é muito forte. É isso aí, forte abraço a todos, vou ficando por aqui e até a próxima aí com mais um conteúdo, hein? Valeu, Tony na trilha!